A tarde quente, a varanda, cadeira de balançar Num rosário, uma outra reza, pra fazer o tempo passar Toda gente tem seu dia, rei de um, urro, maria Pelas terras de sonhar Pelas terras de sonhar Pelas terras de sonhar Amanhã, finda e na tarde, aos olhos de tanta estrada Pó de arroz, a poeira, ensaiando escuridão Pelo rosto de ilusia Vendado em sombras vazias Carinho, canto e clarão Eu vou querer transcurar Descer de tanta água pura Pelas terras de sonhar Vios de tanta secura Sons apagados no peito Tangem, mares, o verdume Sonho, luz, lazer e lume Brilhava nos olhos dela Ei, ei, aquela luz que fugia Ei, ei, pela parede a luta Luta, luta, luta De repente sorria Mas antes de ser escuro Mil coisas de amor dizia Mas antes de ser escuro Mil coisas de amor dizia Mil coisas de amor dizia Mil coisas de amor dizia Mas veio verão, sol novo Nas sombras da garranjeira É da estendida no chão E junto a flor que o cloro havia Luzia luz ao clarão Oh, clarão, oh, clarão Meu braço vestiu seu corpo Vestiu seu corpo e seu amor Espira o meu medo Espira o meu medo Mas vinda nos olhos dela Aquela luz que fugia Mas vinda nos olhos dela Aquela luz que fugia Tarde quente na varanda Cadeira de balançar No rosário uma outra reza Pra fazer o tempo passar Toda gente tem seu dia E de rumo morro marinha Pelas terras de sonhar Pelas terras de sonhar Pelas terras de sonhar Rosário nas rezas fica Zeca, tu lembra Luzia Qual? Aquela que pegou um filho De não sei quem 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 Rei de rumo Com Maria Pelas terras de acordar